O motociclista morreu depois de atropelar um cachorro e cair embaixo de um caminhão de bebidas. Foi em juiz de fora. O motociclista ficou debaixo do caminhão. Paulo Rafael Fedócio Modesto, de 30 anos, seguia de moto para o trabalho pela rodovia União Indústria. Testemunhas contaram à polícia militar que o motociclista atropelou este cachorro antes de bater de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. O segundo relato do motorista do caminhão, o motoqueiro estava conduzindo o veículo dele, do Matias Barbosa, juiz de fora, atropelou o cachorro, perdeu o equilíbrio, colidiu com o caminhão e, consequentemente, foi ser jogado para debaixo do caminhão. O acidente foi na altura do bairro Graminha. Bruno faz entregas na região e tinha visto o cachorro na pista. Na hora que eu estava saindo da entrega que eu fiz aqui, eu vi ele passando logo aqui na curva e eu pensei comigo mesmo, falei assim, esse cachorro vai acabar, provocando um acidente ou sendo atropelado. Aí acabou que aconteceu essa fatalidade. Nesse trecho, costuma ter muito animal na pista? Bastante. Todo dia pode passar aqui que você vai ver um animal morto aí na estrada. O motociclista era morador de Matias Barbosa e trabalhava em uma loja de equipamentos hidráulicos em juiz de fora. O caminhão é de uma distribuidora de bebidas. O motorista não quis gravar entrevista.